O Brasil tem uma história de vacinação muito importante. Foi assim nas campanhas como sarampo, polio. As mães têm a carteira de vacinação, levam no posto. Tem uma cultura de vacinação, o que sempre nos protegeu muito. Nós estamos num momento delicado da Covid, com uma variante extremamente contagiosa chegando no Brasil. E as crianças são o único grupo desprotegido. É fundamental a gente vacinar as crianças.